Gostei do balanço, gostei do balanço Aumenta o souvenir, o que é Júnior? Semana inteira eu pego no trampo Fim de semana quero descansar Pega viola e cerveja gelada Não quero mais nada, eu só quero zoar Não é bonito e dinheiro no bolso É coisa certa, não pode faltar No fim do dia resta uma herança A parte da finança ele vai ficar No fim do dia resta uma herança A parte da finança ele vai ficar Só quero zoar Só quero zoar Com Juninho Rocha Não tem quem não gosta, só quero zoar Só quero zoar Só quero zoar Com Juninho Rocha Não tem quem não gosta, só quero zoar Juninho Rocha O cowboy do Brasil Semana inteira eu pego no trampo Fim de semana quero descansar Pega viola e cerveja gelada Não quero mais nada, só quero zoar Não é bonito e dinheiro no bolso É coisa certa, não pode faltar No fim do dia resta uma herança No fim do dia resta uma herança A parte da finança ele vai ficar No fim do dia resta uma herança A parte da finança ele vai ficar Só quero zoar Só quero zoar Com Juninho Rocha Com Juninho Rocha Não tem quem não gosta, só quero zoar Só quero zoar, só quero zoar Com Juninho Rocha não tem quem não gosta Só quero zoar, só quero zoar, só quero zoar Com Juninho Rocha não tem quem não gosta Só quero zoar, só quero zoar, só quero zoar Com Juninho Rocha não tem quem não gosta Só quero zoar Raminho Rocha, o corrói do Brasil